Tá tudo diferente, meio bagunçado Homem contra bicho, mundo complicado Seca e enchente, fome muita gente O que significa? Será que alguém me explica? Quer um jeito fácil de entender este mundo complicado? Sem! Centro Educacional Mabel Matrículas abertas do maternal ao quinto ano Sem! Jardim Goiás, próximo a Flamboyant Tchau!